Aí rapaziadinha Deu a louca em mim agora Coloquei os três de cara Cuida Tiziu cão de briga Tiziu topa tudo E bate estaco Cão de briga E topa tudo ali se enfesaram Ó pra aí rapaz Cuida rapaziada Vamos deixar o like no vídeo aí Pra ajudar porque merece né rapaziadinha E você não é inscrito no canal Já se inscreve em fazer parte da família Família Pedro do Papacapim Cuida É louco É louco Já deixa o like no vídeo rapaziada Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí do duelo O que vocês acham? Primeira campeada do Tiziu cão de briga Nunca veio assim pra uma campeada como essa E a gente já botou aí pra tirar onda Cuida Bom dia, bom dia Chegando na campeada Tiziu tá pra tudo na área Cuida rapaziadinha Cão de briga na área Cadê o Tiziu cão de briga? Cuida Tirar o garoto aqui da Da caverna Não olhe pra capa não Que não tem capa pra essa gaiola não Aqui é Pedro do Papacapim Um ótimo dia a todos Rapaziadinha Primeira campeada do Tiziu cão de briga Nunca saiu de casa pra ir pro mato Assim Dá uma campeada como essa Primeira campeadinha dele Garota aqui Cão de briga rapaziadinha Enlouqueceu aqui nesse canavial Com esses Tiziu cão de briga Representando demais rapaziadinha Já faz um tempinho que a gente chegou aqui E tá daquele jeito garoto Já já vou tirar da capa ali O Tiziu Topa tudo Uma máquina aí Que tá tirando onda aqui nos vídeos Nossa Tiziu topa tudo É isso aí rapaziadinha Vou filmar ele lá agora E vamos que vamos Cuida Olha como é que tá o Tiziu cão de briga Primeira campeada dele Beleza Nunca saiu assim pra Pra dar uma campeada dessa E o passarinho Tá daquele jeitinho Tirando onda Cuida rapaziadinha Vamos que vamos Vamos que vamos Mostrar pra vocês ali O Tiziu topa tudo É isso aí rapaziadinha Agora o garoto Topa tudo Tá tirando onda rapaziada Top demais Mas também no lugar desse Muito Tiziu cantando Tá daquele jeitinho rapaziada Cantando demais Vamos chegar pertinho ali do Tiziu cão de briga Fenômeno 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 Esses passarinhos Rapaziada Primeira campeada Do Tiziu cão de briga Representando demais Cantando muito Os passarinhos É louco Rapaziada Só fenômeno Só Passarinho top Tomara que volte logo Esses torneios aí Pra gente Puxar esses garotos aqui Olha só rapaziadinha Tiziu cão de briga E Tiziu topa tudo na área Cuida É muita ordem Rapaziadinha Olha só aí O passarinho Como é que tá Tá louco É isso aí rapaziada Vamos que vamos Cuida Só máquina Só máquina Pedro do Papacapim Só tem fenômeno Os melhores Tiziu De Pernambuco Deixa aí nos comentários Rapaziada O que é que vocês acham Do Tiziu aí Do Pedro do Papacapim Esse aqui É o nosso fenômeno Tiziu cão de briga Primeira Campeadinha Com ele Olha só Como é que o passarinho Tá rapaziada Dá o solto lá Solto lá na frente É máquina É máquina O Tiziu é top Só fera Rapaziadinha Tirar o minhãozinho ali Pra levar também Pros coleiros em casa E é isso aí Vamos que vamos Rapaziadinha Vamos que vamos Tô tirando aqui O marmelozinho Aqui o marmelo top Pra levar Pros coleiros E os Tiziu em casa Enquanto isso O duelo tá aqui Rapaziada Tiziu cão de briga E Tiziu topa tudo É desse jeito Né rapaziada Vamos que vamos Aqui pertinho O couro comendo aí Olha pra ir Tiziu cão de briga E Tiziu topa tudo É desse jeito Rapaziada Olha pra ir Tá lindo Cuida rapaziadinha Já deixa o like aí No vídeo Que merece Compartilha com os amigos Beleza E vamos que vamos Deixa aí nos comentários Qual dos Tiziu Que vocês gostaram mais Tiziu cão de briga Ou Tiziu topa tudo Vou filmar o duelo Pra vocês aqui Beleza Vamos que vamos Aqui é duelo Rapaziadinha Aqui é duelo Tiziu tão louco Tiziu cão de briga Tiziu topa tudo Que disputa linda Que disputa linda Trouxe aqui no canavial Aqui ó Os soltos cantando Olha que lugar top Cheio de Tiziu Rapaziadinha Cheio de Tiziu Tem outro Tiziu Lá embaixo Lá o Tiziu Batistaca Tá cantando muito Também Rapaziadinha lá Tirando o minhão Lembrando rapaziada Que a gente tá tirando o minhão Mas não vai fazer falta aqui não Porque tem demais Olha só o tamanho Isso aqui tudo tem minhão Olha que lugar Muito grande rapaziada Olha o soltos ali É combate de respeito Combate de respeito Um giro aí Pra vocês verem O ambiente que Tá o Tiziu Cão de briga E o Tiziu topa tudo Fenômeno Fenômeno Tiziu Tá bom né rapaziada Essa distância Ou vocês acham Que eu coloquei longe demais Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Se tá longe Se tá perto Se não logo mais aí Quando a gente for fazer Outro vídeo Eu vou colocar mais próximo Vocês que mandam Merece um like Não merece rapaziada Deixa o like no vídeo aí Eu acho que merece Já compartilha Com os amigos Rapaziada Acabei esquecendo O bebedourozinho aqui Virado pra baixo Deixa eu ajeitar aqui Agora Aguinha aqui pra ele Tem ainda água aqui Já já vou pegar lá Na garrafinha Isso meu garoto Bora fenômeno Isso meu garoto Topa tudo Tezer o cão de briga Os pendãozinhos Chega tão murchos Na gaiola Eu ia trazer ele Na gaiola dele Mesmo de torneio Mas resolvi trazer aqui Nessa Nesse voadorzinho Pequeno Pra que ele vive Também vou colocar Isso aqui no voadorzinho E é assim rapaziada Aqui é combate Aqui é combate Cuida rapaziada Olha só rapaziada Tiziu batistaca Esse é louco Rapaziadinha Bora batistaca Meu garoto É desse jeito Rapaziadinha E aí rapaziada Será se eu tô armado Tiziu batistaca Coloquei aqui ó Tiziu tapa tudo Lá na frente Tá o Tiziu Cão de briga Dando aquele arejo Depois de um duelo top Entre os Tiziu E é isso aí Cuida Só alegria rapaziada O lugarzinho top Vamos que vamos